Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha massa de bolo. Muita gente pediu e eu demorei mesmo pra vir passar porque eu queria testar ela de todas as formas antes de estar vindo aqui passar qualquer coisa pra vocês, tá bom? Então vamos lá, tá? Eu quero começar falando, gente, que vocês tem que entender que vocês tem que testar a massa de vocês. Mesmo você pegando a receita igualzinha a minha, pode ter diferença por marca do produto que você tá usando, o tamanho do ovo, a quantidade de leite, a qualidade do leite, então muda muito de região pra região. Então você vai fazer e vai testar. Eu quero atentar que o meu ovo é do ovo grande, tá? Se o seu ovo for pequeno, você vai usar uma quantidade maior. Eu vou usar 4 ovos na minha massa. Essa massa vai ser pra um bolo de 20cm de diâmetro pra 10cm de altura, tá bom? Então eu vou usar 4 ovos e eu já vou mostrar aqui pra vocês a gambiarreis que eu uso, tá? Eu ponho aqui, ó, porque eu não gosto de colocar a pelinha da gema, tá? Então eu sempre peneiro. Então pra não ficar peneirando depois, eu já coloco isso aqui é de espremer batata. Eu já coloco aqui dentro. Então eu vou colocar os meus 4 ovos, eu vou bater as claras em neve. Se o seu ovo for pequeno, coloque 5. Se ele é grande, igual o meu aqui, você pode colocar 4. Bora lá? Agora vocês vão me perguntar, Lorena, mas você não quebra o ovo em outra vasilha? Não, gente, eu fico esperando um desastre mesmo colocar um ovo. Não, gente, não quebra. Essa é a realidade. Eu não quebro em outra vasilha. Se cair um ovo por ali, eu jogo tudo fora e faço de novo. Nunca aconteceu, graças a Deus. Então vamos lá. Continuando a nossa massa, eu vou adicionar uma xícara e meia de açúcar, tá? Nivelada, uma xícara e meia de açúcar. Qual açúcar que eu uso? Guarani, tá? Essa é a que eu gosto, já testei outras e vi diferença na massa. E eu uso essa que é a que eu mais gosto mesmo, tá? A que eu menos gostei... Gente, eu não sou muito boa pra gostar de coisa de marca. Que eu menos gostei foi da união. Então eu vou adicionar uma xícara e meia. Normalmente eu coloco aqui, tá, gente? Tá batendo, eu vou e coloco aqui nesse buraquinho aqui da minha batedeira, tá? Mas como eu tô aqui mostrando pra vocês e fazendo passo a passo da minha massa, então vou colocar aqui direitinho pra vocês verem, tá? Então uma xícara e meia e vou dar uma batidinha. Vocês podem ver, ó, a pele fica toda aqui e agora eu só tiro pra colocar mesmo a gema aqui. E ela batendo mesmo, tá, gente? Normalmente eu não desligo a batedeira. Ela batendo eu adiciono açúcar e adiciono já as gemas de ovo, tá? Vou mostrar pra vocês a leveza que fica esse creme, ó. Pra você ver como que tem que ficar aí na sua casa, tá? Se não ficou assim, deixa bater mais um pouquinho, que talvez tá faltando um pouquinho mais de batedeira, tá? Lembrando que ovo a gente não pode bater em velocidade alta de batedeira porque você quebra ele. Tem uma coisa que acontece que não é bacana, tá? Eu não sei explicar direitinho pra vocês, mas você não pode adicionar, não pode colocar na velocidade alta da batedeira. Agora a gente vai deixar a nossa batedeira de lado, tá? Vai desencaixar aqui e eu vou adicionar a farinha. São três xícaras de farinha peneiradas, tá? Farinha nivelada, tá bom, gente? Então eu vou adicionar aqui três xícaras de farinha. Vou peneirando uma, misturo. Vou mostrar pra vocês que a forma também que você... Ah, farinha, gente, você não pode bater na batedeira. Você faz ativar o glúten. Isso não é uma coisa bacana em bolos, tá? Em pães, essas coisas assim, a gente quer ativar o glúten. Mas em bolo a gente não quer, tá? Vai misturando bem devagarzinho, com bastante leveza, tá? E agora eu vou misturar aí as minhas três xícaras. Após a vida, eu vou misturar aí as minhas três xícaras. Para agregar toda a farinha, tá? Na sua massa, você vai adicionar. Eu uso esse, esse pó royal, mas é fermento, né? A mania de falar, né? Marca. Eu adiciono... Opa! Não chega a uma tampinha cheia, tá, gente? A quantidade é importante sim. Você pode até peneirar pra jogar aqui em cima. Eu não peneiro, eu jogo assim mesmo. Minha mãe fala que tem que peneirar. Então, pra ela eu peneiro, tá, gente? Eu aprendo muita coisa com a minha mãe. Você vai colocar pra ferver 100 ml de leite com 100 gramas de margarina. São duas colheres bem cheias. Eu pesei... Eu não peso, tá? Mas eu pesei pra vim falar pra vocês. E, por exemplo, essa aqui que eu acabei de colocar aqui pra ferver, ela deu 98 gramas. Então, eu uso em média 100 gramas, mas não é pesado. É só mesmo duas colheres bem generosas, tá? De margarina aqui pra gente colocar na nossa massa. Depois dela ferver, o fermento tá todo aqui em cima. E aí eu vou jogar esse leite fervendo aqui em cima. Antes de qualquer coisa, gente, você já deixa a sua assadeira já pronta. Enquanto o meu leite ferve ali, vou mostrar pra vocês, ó. Eu já deixo a minha assadeira. Isso aqui, gente, é um... É um tapete que eu comprei no AliExpress. Eu já tô usando ele há um bom tempo. Já tem uns três meses, tá? Que ele funciona como papel manteiga. Como vocês sabem, eu não sou muito a favor de ficar jogando muito... Produzindo muito lixo e a confeitaria produz muito lixo. Então, qualquer coisa que eu vejo que vai amenizar, eu prefiro comprar, investir um pouquinho mais. É um pouquinho mais caro, mas com o tempo acaba sendo barato. É um caro que sai barato, tá? Então, tá aqui a minha assadeira. Você pode ou não usar uma bailarina. Qual que é a diferença da bailarina, gente? Ela vai agilizar a sua decocção, né? A forma do seu bolo assar. Ela vai agilizar um pouco mais. E faz com que ocorra menos... Um pouco menos de risco do seu bolo afundar aqui no meio, tá bom? E antes de qualquer coisa, de começar a assar, de começar a fazer o meu bolo, eu já coloquei o meu forno pra aquecer, tá? A 180 graus. Então, com o leite aqui, ó, fervendo, eu vou jogar aqui em cima do meu fermento. Meu leite com a minha margarina. Pode fazer com manteiga. Funciona do mesmo jeito. E você vai mexer, gente, de baixo pra cima. Soltando aqui devagarzinho. A sua massa. Desculpa estar com o outro lado da mão. Mas não tem como eu virar aqui agora. Tá? Gente, gravar sozinha é bem complicado, tá? Porque às vezes a gente tem que concentrar. Às vezes não. A gente tem que concentrar naquilo que a gente tá fazendo. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que concentrar no que o celular tá filmando. Então, assim, às vezes eu tô tentando mostrar alguma decoração e não tá focando direito. Não é por maldade ou algo assim, não. É porque realmente é complicado a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo. E no meu caso, eu ainda faço três coisas ao mesmo tempo. Cuido das crianças. Faço bolo. E ainda gravo o vídeo, né? Então, tá aqui, olha. Olha como fica a nossa massa. Bem bacaninha, né? Agora eu vou tirar aqui o meu fuê, né? Na verdade, o batedor, né? Vou tirar aqui o batedor, né? Da minha coisa. E vou usar uma espátula aqui pra me raspar as laterais e tirar tudo. Por que que eu faço isso, gente? Eu já vi muitas vezes bolo murchar por você raspar o final só depois que quando você tá jogando a massa aqui dentro. Tipo, você tá jogando a massa aí que você raspa a lateral do bolo. E aí, às vezes, é uma massa sem fermento. E aí, acaba que afunda o seu bolo no meio. Então, vamos lá colocar aqui a nossa massa. Depois que você coloca ela aqui, eu sempre dou uma leve ajeitadinha nela assim. Ou mesmo, acerto assim com a espátula, tá? E vamos colocar pra assar. Então, pessoal, tá aqui o nosso bolo. 40 minutos de forno a 180 graus, tá? Se tá com isso aqui, é um pouquinho menos de tempo de forno, tá? Vocês podem ver que não fica uma barriga alta. Ele ficou cerca de 8 centímetros de altura. Porque ainda tem as camadas de recheio, né, gente? Então, a gente não pode fazer um bolo rente aqui, 10 centímetros rente aqui. Porque vai sobrar muito bolo, né? E eu quero que vocês escutam o barulhinho dessa massa. Ela tá bem quente ainda, ó. Olha como fica macia essa massa, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou soltar as laterais. E já venho mostrar pra vocês. Depois do bolo solto a lateral, tá? A gente não untou a lateral. Eu soltei ele com essa faquinha aqui, ó. E aí, eu vou colocar um papel toalha e vou colocar um tabuleiro, alguma outra coisa aqui em cima. E vou virar a minha forma, tá? E vou deixar esfriar dessa forma. Então, tá aqui, gente, a nossa massa. Olha pra vocês verem. Ela tá toda macinha, ó. E o que acontece? Aquela casquinha... Minha mão tá suja de corante. Aquela casquinha que tinha aqui, que era crocante, ela perdeu a crocância, né? Ficou toda macinha, então você não precisa vir cá cortando essa parte, tá? Então, olha como o nosso bolo ficou lindo. Eu gosto dessa massa porque ela não esfarela muito aqui, sabe? Na lateral. Todas as massas esfarelam um pouco. Mas essa aqui esfarela bem pouco mesmo, tá? Então, eu gosto bastante. Vou partir ela pra vocês verem. A questão de esfarelar, gente, é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. O bolo tá aqui, ó. Tá vendo? Você passa a mão e ele não esfarela, ó. Ele não fica soltando aquele monte de farelinho de bolo, tá vendo? Ele fica lisinho. Aqui tá a nossa massa partida. Vocês podem ver que ela fica bem fofinha, bem macinha, tá? E ela me rende três discos de um centímetro e meio. E esse último aqui, eu sempre deixo ele maior porque é a parte de baixo. Então, querendo ou não, ela dá uma cedida depois. Ela vai dar uma baixada. Vai ficar um pouco mais alta do que as outras, mas pra mim dar dez centímetros de altura no meu bolo, eu não tem como eu fazer a massa ficar igualzinha. Tipo, dois, 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 por causa do recheio, entendeu? Então, eu sempre deixo a última um pouco mais alta do que as outras, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ver que ela é uma massa maleável, ó. Ela é maleável. Aqui, vocês podem ver, ó. Ela é macia por inteiro, ó. Ela não esfarela aqui. Ela é amanteigadinha, sabe? Eu gosto bastante. Tô gostando bastante. Olha como ela é macia. Gente, não reparem. A unha toda cheia de corante. Olha como ela é macia, tá? E como eu disse, esfarela. Eu acabei de cortar ainda. Deixei aqui os farelinhos do cortado pra vocês verem. Mas olha aqui aonde a gente cortou, ó. Você passa o dedo. Não esfarela mais, entendeu? Que isso, pra mim, é importante. Esse esfarelado foi do corte. Mas depois que você corta ela, ela não esfarela mais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Esse aqui é nosso bolo montado, tá, gente? Já tá aqui recheado. Recheio de ninho com chocolate. E agora ele vai pra geladeira. E amanhã eu vou confeitar ele. Então, é isso, pessoal. Tchau!